Nós vamos conhecer agora alguns utilitários que vem com o FireDak, tá? Aqui em Toos, nós temos acesso, por exemplo, ao FireDak Explorer. O que é esse FireDak Explorer? Ele é parecido com um SQL.org desse da vida, tá? A diferença, né? Que o SQL.org, ele conecta com o MySQL apenas. E o FireDak Explorer, ele vai se conectar com vários bancos de dados, tá? É parecido com o que nós tínhamos antigamente com o BDE, né? Nós tínhamos lá uma ferramenta bem parecida, onde nós explorávamos os bancos de dados e o BDE conseguia se conectar, tá? Nós também conseguimos navegar pelos dados, utilizando o FireDak Explorer. É possível realizar consultas SQL e até mesmo alterar os dados nas tabelas dos bancos, tá bom? Observe que quando nós abrimos aqui a ferramenta, ela tem aqui a configuração da área de trabalho, da estação de trabalho, né? Então, temos aqui, olha, o arquivo de conexão, o arquivo de definição de conexão, Radistudio FireDak FDConnectionDefs.ini. Esse arquivo aí, ele está aqui na minha máquina, nesse caminho, ó. Radistudio FireDak FDConnectionDefs.ini. Então, eu tenho lá as conexões DBDemos, Employee, AccessDemo, AccessDemoPooled, SQLite, SQLite e MSSQLDemo, tá certo? Que é exatamente o que está aparecendo aqui pra mim, ó. Tá? O arquivo de configuração, esse FD Drivers, ele também está aqui, ó. Tá? Por enquanto, ele contém apenas o encoding, que é o TF8. Tá? E aqui, ó. Make Above Sets Default for Workstation. Se isso aqui estiver marcado, é porque esse aqui será o arquivo, né? São as configurações padrões para o DELF, para a ferramenta. Como assim? São essas conexões aqui, que vão aparecer pra mim. Por exemplo, se eu colocar aqui um FD Connection e tentar conectar diretamente com uma dessas opções, ó. Então, como fazer isso? No lugar de eu clicar duas vezes aqui nele e definir a conexão através de um Driver ID, eu posso vir numa definição já previamente configurada, né? Que é esse Connection Definition Name aí, ó. Tá vendo? Aparecem lá aquelas opções, tá? Da mesma forma, né? Eu posso setar essa propriedade aqui, ó. Connection Definition Name. Vão aparecer aquelas opções lá, tá? Bom, no meu caso aqui, deixa eu retornar pra ferramenta. Ele tem esse Access Demo. Vai trabalhar com o Microsoft Access. Veja que é um MDB aí, ó. Eu não tenho o Microsoft Access aqui. Eu não conseguiria a princípio trabalhar com esse aí, tá? Esse aqui também é um Access. Esse aqui também. O Employee é um Interbase. Eu não tenho o Interbase instalado nesse computador. Eu tenho apenas o Firebird. Daí eu tenho um projeto aqui, um banco, né? Uma configuração para o Microsoft SQL Server. Também não vai funcionar pra mim. E tem um 2 pro SQLite que eu não tenho ainda instalado. Nós vamos ver como utilizar o SQLite posteriormente. Quando estivermos construindo as aplicações para os dispositivos móveis, tá? Mas, por enquanto, eu não vou conseguir utilizar isso aqui. Olha lá. O SDB, que é o banco do SQLite. É possível, né? Criar outras definições aqui, tá? Você pode criar um novo arquivo de definições, tá? E você salva esse arquivo no outro caminho. E você cria as definições de acesso aos bancos de dados de acordo com a sua necessidade, tá? Bom, no meu caso aqui, eu vou criar uma nova definição de conexão, tá? Eu vou me conectar aqui ao MySQL, tá certo? Vou colocar aqui MySQL. E vou realizar a conexão pra ele, tá? Bom, o nome do usuário eu vou colocar aqui root, na senha root, banco de dados. Posso até escolher já aqui, vai ser o banco de dados teste. Aí eu venho aqui, ó. Salvar as alterações. Eu posso cancelar ou posso abrir o objeto corrente, né? No caso aqui, deixa eu primeiro salvar, tá? Agora sim, aqui eu já posso abrir, né? Ele vai pedir o usuário a senha, ok. Ah, veja só. Deu um vacilo aqui, que foi selecionar o driver ID de forma incorreta, né? Ele já mencionou que não tem como acessar o access. Então tá, deixa eu vir aqui, ó. MySQL. Deixa eu alterar então pra MySQL. Agora sim, usuário root, password root, servidor localhost, né? Banco de dados teste. Tá aí. Salvei. Abri. Deixa eu primeiro tentar logo conectar aqui. Através de navegar, na verdade. É, ele vai pedir mesmo o nome do usuário, password, senha, tá? Ele não gravou as alterações que eu coloquei aqui, tá certo? Então deixa eu fazer o seguinte, ó. Com ele selecionado, eu vou colocar aqui, banco de dados teste, usuário root, senha root. Aí, ó. Quando eu tentei agora navegar, ele mencionou que pra continuar, é necessário reaplicar as alterações, né? Confirmar as alterações, eu quero, quero sim. Agora sim, tá? Ele já armazenou o nome do usuário, a senha, o servidor, né? A porta é a padrão. O banco de dados eu teste, ok. Daí ele informou a mensagem que não conseguiu encontrar a DLL. Bom, e agora o que a gente vai fazer, né? Onde é que eu vou colocar essa DLL para o FD Explorer conseguir conectar com o banco? Ok, onde é que está o FD Explorer? Primeira pergunta é essa, né? O FD Explorer, quando nós executamos essa ferramenta, ela se encontra na pasta BIM do DLL, tá? Então eu tenho aqui o arquivo de programa, embarcadeiro. Daí eu tenho o Rádio Estúdio, onde eu tenho aqui o DLL 2010 e o XE5. E tem o Estúdio, onde eu tenho o DLL XE8, que é o 16. Aqui a pasta BIM e aqui dentro que se encontra o FD Explorer, tá aqui ele, ó. Tá? Então, para cá, para dentro dessa pasta, eu vou copiar a DLL do MySQL. Tá aqui em projetos, mobile, MySQL, MySQL, DLL, vou copiar para lá. É necessário você fazer isso daí? Bom, mas para mim está sendo mais fácil aqui, mas você pode também copiar essa DLL logo para um caminho padrão, né? E configurar o path, tá? Os paths aí do seu Windows para apontar sempre para essa DLL, né? Na verdade, inclusive, é uma das coisas que ele menciona naquela mensagem. Ele não vai mais mostrar agora, porque a DLL já se encontra aqui. Deixa eu tentar tirar ela de novo aqui. Tirei. Daí veja, olha. Quando eu tento conectar, ele informa. Bom, eu não sei onde é que está, né? Eu não consegui carregar a DLL do fabricante, do fornecedor, a libmysql.dll, né? Eu não encontrei o módulo especificado. Dica. É... Observe se... Ela está no path, tá? Ou no diretório da aplicação, né? No diretório exer, tá certo? Então, ou você configura o path aí do seu computador, né? O ideal é fazer assim, tá certo? Deixa logo na uma pasta System, System32, ou seja, onde você definir melhor, tá? Ou a outra alternativa é você colocar a DLL na pasta da aplicação, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Tá? Fiz isso daí. Quando eu tentar abrir, ele já abriu sem nenhum problema, tá? Então, aqui estão os meus bancos de dados. Está ali o meu banco de dados teste. Aí as minhas tabelas. Quando eu clico aqui em tabelas, ele já apresenta aqui as tabelas para mim, né? Já informa qual é o motor, qual é a versão, né? Quantos registros possui cada tabela, tamanho, tá? Como é que está o autoincremento, ou seja, traz todas as informações, né? Daí quando eu acesso uma das tabelas, ele já me mostra aqui os dados dessa tabela. E aqui em info, ele traz as informações da tabela, né? O nome da tabela, o motor, a versão, ou seja, as informações que nós vimos também aqui para cada uma das tabelas, tá? Então, quando eu venho aqui em dados, olha, aqui mesmo, eu posso alterar os dados. Alterei aqui, né? Você viu? Estava Kalel, alterei para Kalel Super Homem. Vamos ver lá no banco de dados se ele alterou. Alterou. Legal? Então, é possível você manipular os dados aqui de vários bancos. Basta que você crie essa conexão com o banco de dados, tá certo? Parecido com a ferramenta que nós tínhamos lá no BDE. Que era o BDE Database Explorer. Ok? É possível também aqui, né, você criar scripts SQL. Você pode abrir um script já definido, né? E você vai carregar, por exemplo, o dump de um banco de dados. Você pode carregar aqui que vai funcionar, tá? Ou você pode criar um novo script SQL, né? No meu caso aqui, por exemplo, eu vou selecionar todo mundo da tabela pessoa. Aí você vem aqui, ó. Tá lá. Ele executou aqui para a gente. Tá aqui embaixo o resultado. Tá? Select a from pessoa. E dê nome. Tá aí todo mundo. Oito registros selecionados. O tempo que levou. O script foi finalizado. Sem erros. Legal? Então é isso. O exercício agora é você explorar essa ferramenta. Tente realizar conexões com os bancos de dados. Navegar aqui pela ferramenta. Conhecer os menus. Não existem muitas opções. É uma ferramenta bem específica, mas bem poderosa. Você deve, se você utiliza o Delphi há bastante tempo, lembrar do BDE Admin. Nós temos uma coisa parecida aqui também. Vou fechar aqui o FileDack Explorer. Nós temos uma ferramenta que está dentro da pasta BIM do Rádio Estúdio. Que é, ó. Está aqui o FD Explorer. E esse é o que nós estávamos utilizando nesse momento. Tá? Está lá a nossa conexão MySQL que nós criamos aqui, ó. Tá? E eu tenho o FD Administrator. Esse é o equivalente ao BDE Admin. Tá certo? Então ele é bem parecido, né? Para observar que ele é bem parecido. Tá certo? Mas aqui ele vai apenas manter as conexões. Tá? Nessa ferramenta aqui eu não consigo navegar pelos dados. Tá? Não consigo fazer os scripts SQL. Tá certo? É uma ferramenta mais restrita que você pode, inclusive, deixar no ambiente do usuário. Para ele controlar as conexões com os bancos de dados. É possível. Tá certo? Você pode encontrar, assim como existe lá no BDE, uma utilidade para essa ferramenta aqui. Para esse FileDack Administrator. Tá certo? O FileDack Explorer é bem mais poderoso. Ele é o Administrator turbinado. Por assim dizer. Tanto é que ele é a opção que nós temos disponível aqui no TOS do DELF. Né? FileDack Explorer. Aquele Admin nem aparece aqui. Tá? Ele é o Explorer mais restrito. Ou, do contrário, né? O Explorer seria o Admin turbinado. Tá certo? Esse Administrator aí. Legal? Então conheça a ferramenta. Deixa o Administrator para lá. Você pode conhecer também. Mas é a mesma coisa. Só que sem aquelas opções de navegação e script. Com isso, na verdade, o Explorer realiza bastante testes. Fique íntimo dessa ferramenta. Pois ela pode ser bastante útil para você. Tá bom?